Então a gente vai começar aqui com prática. Qual que é o primeiro ponto que você precisa saber quando você começa a se comunicar em francês? Que existe uma diferença entre você falar com pessoas que você conhece e pessoas que você não conhece. Ou pessoas pra quem você precisa mostrar respeito. Esse é o primeiro ponto. Se você entender isso, você já tá anos luz à frente de muita gente. Porque as pessoas, elas querem se comunicar em francês do jeitinho que elas fazem em português. E aí, quando elas são mal entendidas por um francófono, por uma pessoa que mora na França, Suíça, Bélgica, Canadá. Porque o francês é falado em todos os continentes. Elas ficam chateadas. Elas falam, ah, porque não me entendeu. Ah, porque eles não têm paciência com o estrangeiro. Ao invés de você ficar reclamando que eles não têm paciência com o estrangeiro, que tal você entender a cultura? E isso que eu tô falando, é claro, se a pessoa tá aqui no Brasil, ela vai se adaptar culturalmente ao Brasil. Mas eu tô falando que você tem 100% capacidade de se comunicar com um nativo de língua francesa, em francês, de um jeito que ele consiga te entender. Sem estresse, sem ficar com medo de que você não sabe pronunciar as coisas direito. Quem aqui tem medo de pronúncia? Imagina que aqui no Brasil, você na hora que encontra uma pessoa muito mais velha, por exemplo, é legal que você fale o senhor, a senhora. Não é assim? Então, não precisa pensar que você é terrível em pronúncia. O que é legal é você saber. Se você chega do jeito certo pra começar a falar com a pessoa, a própria pessoa pode te mostrar como é que se pronuncia melhor. E todo mundo que tá aqui tem língua, tem boca, então consegue fazer os sons. Tá? Só não conseguiria pronunciar melhor em francês ou pronunciar em francês quem não consegue produzir um som. Então, a gente precisa desmistificar e desvincular essas duas ideias. Uma coisa é você pronunciar bem, corretamente. E outra coisa é você se inserir culturalmente. Então, pra se inserir culturalmente, você tem que entender qual é o grau de formalidade que você precisa ter com aquela pessoa com quem você tá falando. A primeira pergunta é assim, ó, pra pegar o seu caderno, você vai fazer uma linha bem no meio. Essa linha bem no meio, você vai colocar de um lado. Todas as pessoas que você não conhece. O que eu quero dizer com pessoas que você não conhece? Que você não é amigo, que você não é amiga, que não é da sua família íntima. Então, o porteiro do seu prédio, a moça que trabalha na padaria ou no supermercado, a sua vizinha, o seu vizinho, a senhorinha na rua que você nunca viu na sua vida, a pessoa pra quem você vai pedir, perguntar que horas são. Todas essas pessoas que você não conhece, que não são íntimas suas. O médico, mesmo que você conheça esse médico desde que você nasceu, você vai sempre no mesmo médico. Vai pôr o médico lá do mesmo lado que eu falei. Do outro lado, a gente vai colocar seus amigos, a sua família, seus pais, seus irmãos, seus avós, pode colocar aí também. O que é que tem a ver, então? Por que que tem umas pessoas de um lado e outras pessoas do outro? Por que que a gente tem uma parte de um lado e uma parte do outro? O que é? Eu tenho que falar de uma forma diferente com os dois? Ou não? Regina do Amaral, da turma 23, tá na ponta da língua. Ela falou francês, seu anual, francês e informal. Então, daquele lado que você colocou, as pessoas que você não conhecia, que trabalham, que prestam serviço pra você. Essas pessoas que você não conhece ou que você não tem intimidade, você sempre vai usar VOU com elas. O que que é VOU? V-O-U-S. VOU significa, é voz, né? Mas é uma forma formal de eu dizer você. Uma forma formal de eu dizer você. Então, mostra uma certa distância e, principalmente, mostra respeito. Agora, do outro lado, do lado da nossa coluna, que eram as pessoas que você conhece, os amigos, etc. Você vai colocar TÜ. TÜ, T-U, tá? TÜ. E TÜ significa você, tá? Então, ué, o outro não era você também? Sim. Você formal e você informal. Só que esse VOCÊ formal, ele pode ser usado também no plural. Tanto formal quanto informal. Então, eu posso falar VOCÊ NÊ DEMÁS. E aí, isso, se eu não sei com quem que a Elisa tá falando, VOCÊ NÊ DEMÁS. VOCÊ NÊ DEMÁS. VOCÊ NÊ DEMÁS. VOCÊ NÊ DEMÁS. Então, quando eu falo assim, eu não sei se a pessoa, no caso, vocês não sabem se eu tô falando com várias pessoas ou se é com uma pessoa. É pelo contexto ou é vendo a situação que eu vou saber se eu tô falando com uma ou com várias pessoas. A gente chama isso de VOVOYER e TUTUOYER. Não existe uma referência no português pra mesma coisa. Não existe uma palavra em português. VOVOYER seria chamar de VOCÊ e TUTUOYER chamar de TU. Qual que é a diferença? Por que a Elisa tá me explicando isso? Porque em francês, ninguém erra. Você tá numa situação, você não vai usar o VOCÊ com o seu amigo. Não faz sentido nenhum. Então, tem gente que faz o quê? Ah, não. Muito complicado, vou aprender um só. Vou aprender só o VOCÊ. Não, não dá pra você fazer isso. Você vale mais do que isso, tá? Você não precisa se diminuir e achar que você só vai conseguir usar de uma forma. Ah, não. Então, eu só... Tem gente que fala que só vai usar o VOCÊ, achando que assim vai evitar algum problema. Que assim, ao usar só o VOCÊ, vai sempre acertar na hora que tiver uma situação formal. Só que pensa, se você tiver uma situação informal e falar VOCÊ para o seu amigo, você vai achar muito estranho. Ele pode até dar risada de você. Não necessariamente do mal, mas assim, você não precisa, né? Você consegue aprender que com essas pessoas eu uso o TU e com essas pessoas eu uso o VOCÊ e tá tudo certo. Agora, se você usar TU numa situação que você deveria usar VOCÊ, ou seja, se você fala da forma informal com uma pessoa com quem você deveria falar com uma pessoa formal, que é mais, que exige uma relação formal, essa pessoa vai entender que você tá faltando com respeito com ela. Você acredita? É isso mesmo que vai acontecer. Então, na hora que você falar o TU, a pessoa vai pensar, ah, a pessoa não está me respeitando. E aí, ela tende a te responder mal. Então, se tem uma primeira coisa que você precisa fazer pra realmente conseguir se comunicar em um país de língua francesa, é com tranquilidade, com naturalidade, sem correr risco, é você saber usar o TU, é você saber usar o francês formal e francês informal. Porque isso vai te permitir ser entendido que você tá respeitando, por exemplo, a pessoa. Ok? 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 Ok. Obrigado.